Não sabe como eu me envergonho de você e de ser sua mãe. No terceiro capítulo, Josefina só faz desprezar Renata. Minha filhinha, calma. E jogar Roberta. Vai ficar assim. Vai aparecer um homem certo pra você. E eu juro pela minha vida que a sua irmã não vai tirá-lo de você. Contra a própria irmã. Chega de me dar bronca toda vez que eu tenho um pretendente, porque segundo você, todos antes queriam você. Amanhã, duas e quinze da tarde. Quando me apaixono.